A polícia malaya anunciou neste sábado ter detido um homem no âmbito da investigação sobre a morte do meio-irmão do líder da Coreia do Norte. O corpo de Kim Jong-nan é alvo de uma batalha legal entre Pyongyang e Kuala Lumpur. O homem detido foi identificado como Hee Jong-chol, um norte-coreano de 46 anos. Especialistas malaios fazem análises para identificar a substância tóxica que teria sido lançada no rosto da vítima. Mas o ministro da Saúde advertiu que o processo pode levar até duas semanas. Kim Jong-nan, de 45 anos, foi atacado na segunda-feira por duas mulheres que supostamente pulverizaram um líquido em seu rosto quando estava prestes a embarcar para Macau. Ele morreu pouco depois, enquanto era levado ao hospital. A Coreia do Sul acusa o vizinho do norte de ser o autor do crime.